A CIDADE NO BRASIL 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 Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora eu te dar Eterna é a sua misericórdia A casa de Arão agora eu te dar Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora eu te dar Eterna é a sua misericórdia Na minha angústia eu clamei pelo Senhor E o Senhor me atendeu e libertou O Senhor está comigo, nada temo O que pode contra mim um ser humano O Senhor está comigo, é meu auxílio E de ver meus inimigos humilhados É melhor buscar refúgio O Senhor do Senhor Como um enxame de abelhas me atacaram Como um fogo de espinhos me queimaram Mas em nome do Senhor Mas em nome do Senhor os derrotei Empurraram-me tentando derrubar-me Mas veio o Senhor Mas veio o Senhor em meu socorro O Senhor é minha força e o meu canto E tornou-se para mim o Salvador Clamores de alegria e de vitória Ressoem pelas tendas dos viés A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei, mas ao contrário, viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me provou Mas não me abandonou As mãos da morte Abre-me, vós, abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Se esta é a porta do Senhor Por ela só os justos entrarão Dê-me as portas da justiça Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia do Senhor Este é o dia que o Senhor fez Bendito seja em nome do Senhor Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus átrios vai entrando Bendito seja em nome do Senhor Nesta casa do Senhor Vos bendizemos Bendito seja em nome do Senhor Que o Senhor Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine Empunhai ramos nas mãos Formai cortejo Aproximai-vos do altar Aproximai-vos do altar Vós sois meu Deus Eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus Eu vos exalto com louvor Dá graças ao Senhor Porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Exulta a cidade de Sião Rejubila a cidade de Jerusalém Eis que vem teu rei ao teu encontro Ele é justo Ele salva Os confins do universo Contemplarão Aleluia Aleluia A salvação de nosso Deus Aleluia Aleluia Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus A salvação de 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 Deus